O Zé que vemos aí, né? Parabenizaram, né? Esse dia maravilhoso, hein? Vamos aí fazer essa vida bonita com todos os familiares, com o seu prazer com todos os amigos, hein? Que Deus continue a abençoar essa vida maravilhosa, hein? Toda a família. Surpresa maravilhosa, hein? Todos preparados pra você. São todas as emoções? São todas as emoções? São todas as emoções? Obrigado. 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 Obrigado.